O embate entre Danilo Gentili e Fábio Porchat ganhou mais um capítulo esta semana. É que na terça-feira, dia 5, o apresentador do SBT resolveu alfinetar, mais uma vez, o humorista global nas redes sociais em defesa do amigo Léo Lins. Desta vez, Danilo deixou explícito a alto grau de ironia ao citar Porchat em um post no Instagram. Na publicação feita por Léo Lins, ele lamenta o fato de o Ministério Público Federal ter removido um de seus espetáculos da internet alegando apologia a alguns crimes. Meu primeiro especial de stand-up Piadas Secretas teve que ser removido da internet. Pois, para o Ministério Público aquele show de humor ao invés de piadas contém crimes, disse o humorista. Nos comentários, Danilo Gentili resolveu colocar a boca no trombone e usar da ironia para alfinetar Fábio Porchat. Eu, a princípio, achei que isso era um absurdo, mas depois ouviu Fábio Porchat explicando por que isso é certo acontecer e agora espero que o Léo também receba a pena de morte em breve, afirmou o apresentador do SBT na postagem do amigo. A frase de Danilo Gentili faz referência ao que o Fábio Porchat fez voltando atrás em relação à defesa de Léo Lins e em que afirma que o colega de profissão é racista. Apesar da cutucada, esta não é a primeira vez que Gentili resolve mandar uma indireta para Porchat. No início de junho, no Flow Podcast, o humorista já havia comentado sobre a atitude do global.